Qual a mensagem para os homens de prata agora? Descubra o seu propósito de vida, a sua razão de ser, o para que você veio a este planeta e faça tudo para você alcançar esse propósito. O resto, desculpe, o termo de Cuca é bullshit. Bullshit. Olá, pessoal, muito bem-vindos aqui no canal Homem de Prata. Eu, Cuca, tenho o prazer de apresentar mais um episódio inédito, hoje com um querido amigo, um cara estudioso, Pedro Lins. Antes de trazer o Pedro com vocês, eu gostaria de convidá-los para se inscrever no canal, compartilhar, colocar sininho e ir nas nossas redes sociais que têm os materiais muito bacanas. Pedro, muito bem-vindo, cara. Você que é, hoje, além de todo aquele currículo imenso que você tem, eu vou tentar fazer um resumo de quem é Pedro Lins. Você, hoje, é consultor da FICCS, competitividade sustentável, mentor e conselheiro da Seolab, professor associado e orientador da Fundação Dom Cabral e professor convidado da Universidade de Boston e sócio-consultor da Natural Equilíbrio e Transformação. É isso? Oi, Cuca. Muito obrigado, prazer em estar aqui com vocês. E, realmente, é isso. O currículo é esse, uma série de atividades na área de mentoria, na área de consultoria e também na área de educação. Legal. Bom, Pedro, pra começar, cara, eu não posso deixar de perguntar pra você uma coisa super interessante e curiosa que muita gente não imagina, que um homem de prata como nós, com 61 anos, gosta de música eletrônica. Inclusive, é uma paixão sua e da sua esposa. É, exatamente isso, Cuca. Eu tenho uma paixão por música, bandas, roques antigos, né? Tive no primeiro Rock in Rio e, depois de 30 anos, em 2015, quer dizer, fui em 85, em 2015, eu fui com os meus filhos pra gente assistir o cover do Queen, que ele tinha assistido ao vivo na primeira vez. E aí, minha namorada e eu, Elô, somos apaixonados por isso. Desde que a gente começou a namorar, a gente começou a namorar numa boate de música eletrônica. Que legal. E a gente vai, todas as viagens que a gente faz pelo mundo, a gente procura assistir, desde assistir Rockwell em Dubai, no Réveillon de 2018 pra 2019, até assistir Alesso em Miami. E aqui, né, eu moro em São Paulo, Campinas, eu vou muito na Laroque, que tem uma série de shows, já fui na Tomorrowland. Tomorrowland. Sim, sou apaixonado mesmo por música eletrônica, e é uma coisa que os meus filhos gostam também. Tem outra coisa que me chamou a atenção, né? Você também é um praticante de esportes, corre algumas maratonas nacionais e internacionais, e uma coisa que me chamou bem a atenção foi essa história de você ter um enfarte, e você fez uma maratona logo na sequência. Conta isso, cara. Então, eu tive um enfarte em 2017, com 58 anos, e eu tinha corrido a maratona de Boston em 2014, com 55. Aí depois que eu passei do enfarte, pus estente, não fiz abertura de peito, nada, mas eu acabei fazendo angioplastia, e chegou nos 60, em 2019, me deu vontade de correr de novo, e eu sempre corro para fazer fundraise para uma organização de crianças com câncer em Boston. Eu não tenho tempo, eu tenho resistência. Resumo da história, pedi para o meu cardiologista, óbvio, ele falou não, minha namorada disse que não, meus filhos disseram que não. Ele me fez fazer 600 exames, falou que se eu passasse, eu poderia correr. Eu fiz todos os exames, testes ergométricos, cardiológicos e tal, e eu brinco que ele até me aprovou no exame de fezes. E aí eu fui correr a maratona de Boston de novo, em abril de 2019. E o divertido, Cuca, é assim, as duas maratonas, eu queria correr a menos de seis horas, que era a linha de corte da minha idade. E as duas eu fiz no mesmo tempo. A primeira eu fiz em cinco horas, 44 minutos e 43 segundos. Nossa! Cinco anos depois, eu fiz em cinco horas, 44 minutos e 50 segundos. Isso é um tempo bom? Deu seis segundos. Para mim é o recorde mundial, né? Para mim é o recorde mundial. Para mim, acho que eu vou fazer um pouquinho mais demorado, tá? Bem, Loro. Apesar de ter uma atividade física constante diária de oito quilômetros. Mas é a minha resistência, entendeu, Cuca? Eu não sou velocista, eu não sei, não tenho velocidade, mas eu tenho resistência. Eu já fiz provas longas, eu já fiz o Alcruz, que são correr 100K durante três dias, entre o Chile e a Argentina, na região da Patagônia. Só para te dar uma ideia, no primeiro dia nós corremos 45K em 12 horas. Então eu tenho resistência de ficar 12 horas caminhando e correndo. Pedro, agora eu queria que você me falasse dois temas que eu acho que é muito importante a gente destacar aqui com você. Primeiro, o seu trabalho na Fundação Dom Cabral, e sobre sustentabilidade, que é um trabalho bacana, que você faz, inclusive, para muitas empresas. O que eu falo desses dois trabalhos, Cuca, é o seguinte. Primeiro, a Fundação Dom Cabral é a melhor escola de negócio na América Latina, há mais de 15 anos considerada entre as 15 melhores do mundo nessa área, escola de business. e eu sou, na verdade, um practitioner que dou aula. Então eu brinco assim, que eu não sou um professor, eu sou uma pessoa que tenho prática de mercado, quase 40 anos de experiência, nessa área do que a gente chama de sustentabilidade. E hoje tem um termo que está bastante em voga, que é o ESG, o Environment, Social and Governance. Então eu trabalho com essas áreas dentro da Fundação e também com outras áreas, na área de estratégia, na área de liderança, na área de gestão de multi-stakeholder. Tem uma série de temas que, vamos dizer, eu tenho um certo domínio e eu trabalho com isso na Fundação. E também nas áreas de responsabilidade social da Fundação, no Centro Social Dom Serafim, com uma série de projetos, desde formação e gestão de organizações sociais, até desenvolvimento de empreendedorismo de jovens. Que legal. Então hoje, na Fundação, eu sou professor para programas em companies nacionais e internacionais, dou algumas disciplinas em inglês para companhias internacionais. Eu uso muito, por exemplo, o Inhotim como cenário para trabalhar temas específicos. É bem legal, dou aula para o MBA, dou aula para a POS, estou vinculado ao Conselho Internacional da Fundação, onde a gente tem uma série de membros do mundo todo. Então, eu sou bastante envolvido na Fundação com uma série de temas. E na área de sustentabilidade ESG, ambiental, social e governança, hoje é um tema que não tem mais nenhuma empresa no Brasil e no mundo que conseguirá ser perene, ser longeva se ela não trabalhar esses temas. Legal. Então, eu trabalho com quatro pontos do que eu chamo da competitividade sustentável, Cuca. Que é, me apresente uma empresa centenária e eu te provo que ela é sustentável. Se você me apresentar uma empresa que quebrou entre 2 e 98 anos, eu sou capaz de te apontar onde ela perdeu o negócio. Que bacana. Então, são quatro pontos que eu trabalho. É bem interessante. Você não conhece nenhuma empresa centenária que não tenha equidade social. Você não conhece nenhuma empresa centenária que não tenha prosperidade econômica. É um fato. É um fato. Tudo é fato. Você não conhece nenhuma empresa centenária que não tenha sustentabilidade ambiental, que ela não preserve o meio ambiente no qual ela trabalha. e você não conhece nenhuma empresa centenária que a gente chama que não tenha vitalidade cultural. E a governança está dentro dessa vitalidade cultural. Com certeza. Toda empresa que quebra, ela quebra porque ela errou ou falhou num desses quatro pilares. Ou ela não tem prosperidade econômica, ou ela não tem uma vitalidade cultural ou governança, ou ela não tem equidade social, fica só pensando... Não é que maximizar lucro é ruim, maximizar lucro é bom, mas eu não posso só pensar nisso. Claro, claro. Ou uma empresa que destrói o seu meio ambiente, destrói a sua fonte de matéria-prima ou a sua cadeia de valor. Isso se encaixa também em empresas e serviços? Toda ou qualquer empresa. Indústria, comércio, serviço, setor primário, secundário e terciário. Agrícola, comércio e indústria. Todas as empresas, elas têm que pensar nesses quatro pontos para serem perentes. Muito legal. E me fala uma coisa, como é que você, com todas essas atividades profissionais, você ainda tem tempo para ser um professor? Porque isso faz parte, uma coisa que eu descobri na minha vida, aos 45 anos, não tenho vergonha de falar isso, que é a razão para que eu existo, para que eu estou aqui. Então, tudo o que eu faço, Cuca, está ligado ao meu propósito de vida. Eu só faço o que eu gosto, eu só faço aquilo que eu acho que é bom para mim e para o mundo e tenho um tremendo desão, tenho um tremendo do prazer do que eu faço. Então, eu não tenho preocupação. Para mim, sábado, domingo, feriado, é tudo a mesma coisa. Segunda-feira, não tenho síndrome do Fantástico, síndrome do Faustão, amanhã é um dia ruim. Para mim, todo dia é um dia legal. Legal. E me fala uma coisa agora, pandemia, o que mudou para você? Eu acho que nós estamos todos no mesmo barco, nós não nos preparamos para isso, apesar da ciência dizer que a possibilidade de pandemias, elas são existentes desde sempre, os vírus estão aí, nós que estamos cutucando e trazendo eles, tirando eles dos habitats normais e trazendo eles para nós, depois a gente não tem controle. como todos, tenho uma preocupação, não só com a parte de saúde, que essa estou me isolando, reduzi fortemente a minha parte física, engordei cinco quilos, estou de saco cheio, mas eu estou fechado aqui em casa, cara, não estou marcando bobeira. É, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Uma preocupação, que é até pelo meu próprio perfil, o que eu chamo de uma preocupação social. Então, é muito sério o que está acontecendo, nós temos aí aproximadamente de 40 a 50 milhões de pessoas nesse país que passam fome todo dia. Por não conseguir ter uma fonte de receita, eu sou muito amigo, trabalho num projeto grande lá na favela de Paraisópolis. Só para te dar uma ideia, o ano passado, de março, quando começou a pandemia, e até junho, julho, nós conseguimos fazer, ter doações para produzir 10 mil marmitas por dia. Eu acho que a gente tem condições de fazer muita diferença nesse processo e se ligar. Me fala uma coisa, agora levando um pouco de realização pessoal. Você tem, se não me engano, 38 anos de carreira, já passou várias coisas, vários mercados, atuou realmente muito próximo de tudo quanto é segmento. quais as dificuldades que você vê e o que você recomenda para as pessoas que estão querendo entrar agora e estão querendo alcançar o sucesso? Qual a recomendação que você dá? A primeira dica que eu dou, eu falo assim, desculpa alguma coisa que ajude a você a encontrar o seu propósito de vida. Faça aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá, desculpa, literalmente, um tesão e que te leve a atingir a sua razão de ser. Acho que o grande problema da nova geração, o pessoal entra, a minha, a nossa geração era a geração dos IUPs, nós tínhamos que ter para ser, está certo, Cuca? Conquista, 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 para ser alguma coisa. Só conquista, né? Hoje, então, hoje é a geração do ser para ter. Quando meu filho estava na metade da faculdade, ele fez direito, nós perguntamos, minha esposa e eu, o que ele gostaria de receber, de ter como um presente de formatura? E eu tinha certeza que ele ia querer um carro porque era o que eu queria quando eu tinha a idade dele. E ele falou, não, eu queria realmente passar seis meses na Espanha fazendo um sabático em Barcelona. Putz, inventou um programa lá, um curso de administração em Ganapai, e foi lá, ficou quatro meses em Barcelona, três meses e meio, e depois ficou três meses fazendo mochilão pela Europa. Então, assim, ele foi ser para ter. É verdade. Ele já fez coisas aos 22, 23 anos, porque aqui eu com 61, fazendo 62, eu nunca fiz. E você já se sente o cara que alcançou sucesso pessoal e realizações pessoais e profissional? Quer dizer, como um todo? Tenho, tenho como um todo, sim, eu sou realizado, fico com as preocupações normais de uma pessoa da nossa idade, mas eu não fico sofrendo muito com o futuro, entendeu? porque eu acho que a gente tem que viver esse presente. Agora, se eu tenho que me isolar, eu isolo. Amanhã, se eu tiver que fazer uma viagem a trabalho ou a lazer, eu farei, entendeu? Então, eu não quero ficar sofrendo. Ah, se eu chegar a 80 anos, como é que eu vou estar lá? Claro, eu penso daqui 10 anos, penso daqui 20, mas eu vivo 2021. Eu adoro... Você se imagina daqui a esses 10 anos em todos os âmbitos? Eu acho que eu vou estar nativa, gosto do que eu faço, amo o que eu faço, é minha fonte de receita, estabilidade, e quero, quero, brinco assim, que hoje, na condição que eu estou e no padrão que eu tenho, se eu conseguir trabalhar para pagar as minhas contas e fazer duas, três viagens por ano, porque eu me dou por ir satisfeito. Legal, gente, muito bacana, conversamos hoje com o Pedro, Pedro, te agradeço muito o tempo que você disponibilizou para a gente, você é um cara super ocupado. Obrigado a você, Cuca, e todo o time Homens de Prata, vocês estão no caminho super certo, e para mim é uma grande honra, vou falar honra mesmo, poder estar junto nesse time e ajudar o nosso crescimento para o futuro. Obrigado. Grande abraço a todos. Obrigado. E lembrando que Homens de Prata não é meu, não é seu, é de todos e veio para ficar Homens de Prata uma geração de valor.